Teremos evento de desenho famoso no Roblox? Oh my God! Roblox libera o sistema de assinaturas para todos os mapas? E Roblox libera nova função incrível para mais jogadores, entre outras notícias. Então desde já peço para vocês deixarem um like para ajudar a gente. Também é muito importante se inscrever e ativar o sininho. Então, vamos lá! Vocês devem se lembrar que alguns meses atrás o Roblox estava testando um novo menu superior para você usar dentro dos jogos ao qual limitaria todas as funções num único menu. Como estava em beta, essa nova função só estava liberada para poucos jogadores, já que o Roblox estava testando. Mas aparentemente isso já deve estar sendo lançado. Mais uma onda de usuários recebeu o novo menu superior do Roblox. E realmente ele é bem incrível e bem prático de usar. Inclusive eu já recebi. Como vocês podem ver, ele está localizado aqui em cima no canto superior esquerdo e você pode ampliar ele. Uma das coisas mais legais que eu achei é que ao se movimentar, o seu personagem lá em cima também se movimenta junto. Inclusive você tem a opção de abrir aqui e ter uma visão maior dele e ver como ele está. Como ela ainda está em testes, não são todos os jogadores que já receberam essa nova função. E falando em webcam, o Roblox acabou fazendo uma pequena atualização em relação a ela. O Roblox moveu a opção para selecionar sua webcam para o topo das configurações no menu do jogo, como a primeira opção. Antes ele ficava no final da página. Então para desativar ou reativar a opção de webcam dentro do jogo, agora você procura no topo do menu, não mais no final. Inclusive o Roblox também fez uma outra atualização permitindo que alguns jogadores pudessem desligar a webcam. Vocês lembram que o Roblox tinha tirado a opção de ligar e desligar a webcam das configurações? Inclusive isso aconteceu comigo. Mas ela já está de volta no menu. Já faz alguns dias que isso aconteceu, eu só acabei esquecendo de trazer para vocês. Desculpe! E vocês devem se lembrar que semana passada a gente trouxe a notícia que a Copa Roblox estava de volta. Para você que não conhece, a Copa Roblox é um campeonato de futebol que acontece dentro do Roblox. Ela ficou muito famosa até em outros países, inclusive chamando a atenção até do David Bazook, o tono do Roblox. E agora teremos o segundo campeonato, a Copa Roblox 2. E já saiu a classificação dos times e inclusive teremos o primeiro jogo. A Copa Roblox está de volta com a sua segunda edição, que terá 23 times da América do Sul competindo para se consagrarem campeões. A competição chamou a atenção do mundo inteiro em sua primeira edição e conseguiu atingir milhares de espectadores. Sim, finalmente, para quem estava com saudade, a Copa Roblox está de volta. O primeiro jogo acontecerá entre a Colo Colo e Universidade do Chile. Caso você queira assistir os jogos, eles são transmitidos ao vivo diretamente do canal do Santos Mazinha no YouTube. Ok. Vocês devem se lembrar que durante a RDC 2023, o Roblox anunciou que liberaria para os mapas um novo sistema de assinatura, inclusive com dinheiro real. Você vai ter a possibilidade de assinar os seus mapas favoritos, pagando uma mensalidade por mês. Assim como se fosse uma assinatura da conta-prêmio do Roblox, só que específica para algum mapa. Até então a gente não tem visto muitos mapas adotarem esse sistema de assinatura, até porque ele era restrito, só alguns mapas estavam tendo acesso. Mas a partir de agora, o Roblox está liberando isso para todos os mapas. A partir de hoje, todos os desenvolvedores com ID e telefone verificados poderão oferecer assinaturas em suas experiências. Roblox também afirma que tem planos de expandir assinaturas para mais países no futuro. Sim, agora qualquer mapa do Roblox que o criador for verificado poderá ter o sistema de assinatura pago do Roblox. A gente não sabe ainda se isso realmente vai vingar. Pouquíssimos mapas usam ele. Até mesmo mapas que são conhecidos por ser meio mercenários ainda preferem o sistema de passes. Mas vamos ver, com a liberação agora para todo mundo, pode ser que mais mapas comecem a usar. Estou falando sério? E você estava com saudade de eventos no Roblox? Bem, eu tenho uma boa notícia para você. Teremos um novo evento e um novo mapa de um desenho famoso. No caso, uma continuação, porque eu estou falando de Kung Fu Panda 4. A DreamWorks está voltando novamente ao Roblox para trazer sua nova experiência do Kung Fu Panda para promover o quarto filme da franquia. Abaixo você poderá ver dois itens que estão disponíveis no jogo. Sim, teremos um evento e um novo mapa do novo filme do Kung Fu Panda. Teremos itens, não sabemos se serão grátis, mas teremos itens limitates. Por enquanto saíram poucos itens disponíveis e o mapa ainda também não foi liberado, mas a gente já sabe algumas coisas sobre ele. A experiência já foi encontrada contendo alguns bandages referentes ao evento. Aparentemente, o jogo deve se basear em passar por vários capítulos e enfrentando obstáculos. Fora aqueles dois itens que foram vazados inicialmente, também teremos mais três itens que estão mais bonitos que aquele. Aqui estão mais três itens que farão parte do evento. Um sendo o chapéu do Po, uma mochila com a nova personagem do quarto filme e uma aura com várias comidas chinesas. Aparentemente, todos os itens terão cópias limitadas. Sim, finalmente é bom voltar a ter eventos como os clássicos que a gente tinha no Roblox. A única pena é esses itens agora serem todos limitados, ou seja, nem todos os jogadores poderão pegar. Assim que a gente tiver mais informações e quando será liberado o evento, a gente traz aqui para vocês. É, tá bom. Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aí. Se for a primeira vez que está assistindo, fica o convite para se inscrever. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.